Eu vou começar, eu vou pedir licença pra vocês aqui, na verdade, pra começar a contribuição pro encontro de hoje, né, com a leitura de um trecho, de um romance. Eu espero que vocês gostem. A vagina é oca, nela cabe a mão inteira, a minha coube. Sentia entrando, penetrando, alargando o caminho. Dedos unidos, espremidos, todos, dentro da vagina de Desirê. Socando, socando, ela gemendo e eu assustada. Mais do que isso, angustiada, ouvindo-a dizer, enquanto em minha mente uma cortina de pó branco rebrilhava, caindo como uma estranha chuva fina num prato de sopa. Mete mais, põe tudo, assim, neném, com força. Me rasga, faz forte. Meu pulso doía, meus dedos lambuzavam-se e pude até contornar com eles o útero. Meu braço parecia que ia enterrar-se todo naquela caverna úmida, que era como boca ardente e faminta sugando a minha mão. Bom, esse trecho que eu li pra vocês é de um romance de 79 e, como dá pra perceber, é um romance erótico, como muitos que circulavam e circulam, né, até hoje por aí. E é um romance de estilo folhetim, com uma linguagem simples, nada canônica, né, como aqueles clássicos que a gente estuda, né, na universidade, na escola. Então, o que que ele tem de especial, né, esse romance e por que que eu trouxe ele pra vocês aqui? Vocês devem estar se perguntando, mais ou menos, né, será que tô só pra chocar? Não. Diferentemente, né, desses folhetins eróticos que tão por aí, esse folhetim foi escrito por uma mulher, que era Cassandra Rios, e que, apesar da linguagem de folhetim, nada rebuscada, ela foi a autora mais vendida e mais censurada de todo o período da ditadura militar no Brasil. Ela teve 39 dos seus 50 livros censurados e, mesmo assim, ela vendia como água, né, teve até padre que quis fazer fogueira com os livros da Cassandra e tudo mais. Dá pra comparar a Cassandra, de alguma forma, com o Paulo Gustavo, né, que, segundo uma reportagem da Folha, desculpa, do Estadão, né, logo em seguida da morte dele, uma morte muito triste, o Estadão afirmou que o Paulo Gustavo foi o gay que toda a família brasileira teve que aceitar na sua mesa de jantar. Bom, a Cassandra, ela foi a lésbica que fez toda a família brasileira reconhecer o erotismo possível entre duas ou mais mulheres. E, da mesma forma como os setores da extrema-direita riram da morte do Paulo Gustavo, dentre eles o presidente que ironizou não apenas a morte dele, né, mas de toda, os mais de 500 mil que morreram no Brasil ao dizer que era apenas uma gripezinha e fazer corrupção com a vacina e tudo mais, durante os anos mais duros da ditadura, a Cassandra, ela foi hostilizada. E perseguida apenas por ser uma mulher lésbica. E ela não foi socialista, ela não era comunista, tá, gente? Ela era apenas uma mulher lésbica. O crime dela era tratar como erótico e pulsante o amor entre mulheres. Pro regime militar, a mulher ser recatada e do lar era uma premissa fundamental, mas por que isso? Né, eu quero apresentar pra vocês um conceito muito importante no marxismo pra entender por que que os nossos corpos são tão regulados, que é o conceito da hegemonia burguesa. Né, imagine que pra manter um sistema vivo e intocado, é muito importante ter controle de como as pessoas pensam, de como elas se comportam. Então, imagina, né, sem patriarcado, quanto que os capitalistas iam perder de lucros, né? São lucros exorbitantes que vêm do trabalho precário da dupla jornada das mulheres, né? Imagina se os proletários não tivessem prole, né? Não dava nem pra chamar proletário. Imagina se as proletárias se convencessem de que elas deviam cobrar os seus patrões e os dos seus maridos pelo trabalho doméstico. Então, regular o nosso desejo é uma tarefa permanente desse sistema, né? Mas a forma como esse desejo é regulado muda conforme o tamanho da dificuldade de manter a hegemonia burguesa. Portanto, se a família é uma extensão do Estado, como argumentou o Engels, e a gente concorda com ele, né? Estamos aqui numa live marxista, não tinha como caber na família da repressão extrema, que foi a ditadura, mulheres que exploravam e buscavam conhecer a sua própria sexualidade e o seu próprio corpo. Bom, o regime militar de 64 a 85 é símbolo de um momento onde, pra manter a estabilidade, o Estado capitalista foi levado a aumentar o grau de coerção, porque se apoiar no consenso já não era o suficiente, né? E a gente chega no golpe de 64 com uma situação política de uma série de oportunidades revolucionárias, né? Então, controlar as massas era muito importante. A gente tá falando de um contexto histórico que vem de ligas camponesas, de revolta na base do exército, em especial entre os marinheiros, né? Uma história bastante conhecida, poderia ser mais. E também as constantes greves operárias que aconteciam pelo país, que levaram a que o golpe e a ruptura com a democracia fosse a única via pra manter o controle das massas populares e proletárias do Brasil. É nesse marco do avanço pra uma política aberta de coerção, como foi na ditadura, que o controle das mulheres se fez tão fundamental, né? E me preparando pra essa atividade, eu me deparei com um artigo bem interessante da Luana Oliveira, chamado Quem Tem Medo de Sapatão? Bom, eu não tenho. Que conta como, além de ser uma autora lésbica, a mais censurada da literatura brasileira durante esse regime, durante quase uma década, os militares mantêm viva uma operação de perseguição aberta às mulheres lésbicas, que foi a chamada Operação Sapatão, que percorria os bares, né? Alguns deles, inclusive o Luno citou aí na fala dele, bares do centro da cidade de São Paulo, e que levou centenas de mulheres lésbicas à prisão, à tortura, à morte, né? À desaparição. Essa ditadura perseguiu todas as letras do LGBTQI+. A Operação Tarântula, por exemplo, uma operação policial que violentou oficialmente mais de 300, são só de 300 violações a pessoas cometidas oficialmente pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar, sob a justificativa da Operação Tarântula, que perseguia travestis. É conhecido também o caso da enorme perseguição no dia a dia da luta pelo direito à transição de gênero, pela qual passou o João Nery, que foi inclusive vítima de uma série de perseguições durante a ditadura militar, e foi a primeira pessoa a transicionar no Brasil. A censura também atacou outras obras artísticas, né? Com conteúdo LGBTQI+, no teatro, na música, na literatura. Como o grupo de teatro, queria citar aqui, teatro e dança, o Dizzy Croquettes, que se organizou entre 72 e 76, protagonizando homens bailarinos pioneiros na arte drag no Brasil, e utilizando o palco como via de questionamento à ditadura militar. Bom, em todo o mundo, inclusive hoje, né? Especificamente no dia de hoje, se comemora o aniversário da Revolta de Estoniol, que é um farol para toda a comunidade LGBT do planeta. E a gente lembra dessa revolta com o desejo de repetir ela por aí outras vezes, correto? Responder com autodefesa as violências do Estado contra a gente. Bom, essas lésbicas a que eu me refiro, né? As que eram perseguidas pela Operação Sapatão e outras formas horrendas de tortura e de violência, elas fizeram aqui no Brasil uma série de revoltas memoráveis. Uma delas foi o ato contra a lesbofobia, de 19 de agosto de 83, no Ferros Bar, que também foi citado aqui pelo Luno, que foi a primeira manifestação lésbica da história do país. Elas foram apoiadas por militantes gays e operários de várias partes do país, porque, como bem disse o Luno, o grupo galf, né? Dessas lésbicas que organizam o jornal Chana com Chana, um nome maravilhoso realmente, era um grupo que se dirigia ao movimento operário de forma permanente, né? E nesse dia puderam contar aí no bar, nessa primeira ação de protesto lésbico da história do país, puderam contar com a presença de alguns operários metalúrgicos que foram até lá batalhar pelo direito dessas mulheres de vender o seu jornal Chana com Chana dentro desse bar, né? Que era o Ferros Bar. Esse dia, gente, pra quem ainda não conectou os pontos, é hoje o dia do orgulho lésbico, né? 19 de agosto de 1983, foi celebrado como o dia do orgulho lésbico. E depois da ação, o galf escreveria no seu jornal. Ao contrário de outras ocasiões, quando nos sentíamos acossadas, nós, as militantes do galf, tomamos a ofensiva naquela sexta-feira. Bom, as militantes que vendiam o jornal eram, até então, agredidas física e verbalmente quando tentavam vender o jornal no bar. Nesse grupo, e as mulheres lésbicas feministas no Brasil, é preciso dizer, gente, não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo, cumpriam um papel muito importante dentro do movimento feminista. O papel de pautar um feminismo no qual o nosso desejo e a nossa felicidade não poderia depender da imagem masculina e do amor heteronormativo. Gente, eu sei o que está passando na cabeça de vocês, enquanto eu falo tudo isso, enquanto eu conto essas histórias, e vocês devem estar pensando o seguinte, Bela, recatada e do lar, foi ressuscitado, né? Bom, militares no governo também voltou a ser moda, não é mesmo? Não foi como na ditadura, que a gente está falando de outro regime, mas enfim, os caras estão por aí, né? Pois é, gente, essa fala é pra fazer esse paralelo mesmo, tá? E tem outros, que eu quero falar mais pra frente, mas comecemos com esse, então. A gente está no meio de um processo de debate na esquerda sobre como derrotar o Bolsonaro. E essa live aqui não é uma live sem política, né? Vocês viram que desde o começo a gente quer propor pra toda a comunidade LGBT, de esquerda do país, um grande debate sobre quais são os rumos da política nacional e como que isso nos afeta como LGBTQI+. E todos os dias eu uso a minha rede pra repercutir a pergunta que a gente faz pela via do Esquerda Diário do MRT. O Bolsonaro cai e o Morão fica? Não, nem fodendo! A memória da luta contra a ditadura militar e as batalhas que as nossas irmãs e irmãos LGBTs deram há algumas gerações atrás, tem que servir de inspiração pra gente dizer que a gente não quer que as decisões políticas e que a cultura sejam controladas, porque quem acredita que o nosso lugar é o lar e que o nosso prazer não deve existir, que o nosso corpo é só pra reproduzir e que a gente deve viver uma miséria sexual. Lembrar Estonial, portanto, companheiras e companheiros e companheiras, e também Ferros Bar, precisa servir pra potencializar um pensamento estratégico entre nós, LGBTQI+, do que a gente pretende fazer frente à crise política no nosso país. Enquanto os setores do PSOL dizem pra vocês que o Morão é o mal menor e chamam ele pro aquecimento, como se tivesse algo de divertido ou de piada, em ter um militar no poder outra vez, eu proponho que a gente olhe pro passado e pras possibilidades da nossa geração e se prepare pra derrubar Bolsonaro e Morão. E digo mais, um outro paralelo com o passado recente é o fato de que ali as lésbicas buscavam se unificar com distintos setores dos movimentos sociais e sindicais e recebiam portas na cara, muitas vezes. Como o próprio Luno disse aqui, existia uma política na esquerda que era o estalinismo, que era contra os debates de sexualidade de gênero dentro do movimento operário. E isso fez com que, por um lado, essas mulheres lésbicas protagonizassem atos históricos de luta e de resistência, atos heróicos, desculpa, de luta e resistência, mas, por outro lado, como elas se viam abandonadas por distintos setores da esquerda, porque diziam que não cabia no movimento operário debater essas questões, isso levava que a potencialidade da luta, essa energia, essa fortaleza que vinha dessas mulheres que não tinham nada a perder, a não ser os próprios grilhões, não pudesse ter servido como uma ferramenta e como uma faísca pra incendiar a classe operária. E era tudo que era necessário ali naquele momento, era uma saída revolucionária e proletária da ditadura militar. Bom, a gente quer que a nossa geração transforme isso e que a gente recupere o legado da Revolução Russa, inaugurada pela luta de mulheres no 8 de março, com as operárias têxteis em greve na linha de frente, abrindo o processo revolucionário e que possa fazer da luta contra Bolsonaro e morrões militares verdadeiros com os Stonewalls proletários, mostrando que o desejo de um corpo e uma sexualidade livre é um combustível pra alimentar as engrenagens e potencializar a força de uma classe operária que é gay, é sapatão, é trans, é mulher, é negra. Diferentemente da distorção horrenda do marxismo, que é o stalinismo, que recriminalizou o aborto, que criminalizou a homossexualidade na União Soviética, a gente quer recuperar como ferramenta para os combates da sexualidade o marxismo soviético e da auto-organização das massas, que fez desse mesmo país o primeiro país a legalizar o aborto em todo o mundo e todos esses feitos memoráveis que o Pedro mencionou na fala dele. E por fim, gente, é preciso dizer, enquanto a gente faz pra vocês o convite super especial de associar a luta pela liberdade sexual a um combate proletário contra esse sistema capitalista, o que hoje significa como tarefa clara derrotar Bolsonaro e Morão com a força da mobilização, com greve geral, com combates antiburocráticos, tem aqueles que buscam construir um outro caminho, como o PT, que além de ter abandonado a luta pela legalização do aborto, pretende canalizar a força das nossas mobilizações em um desgaste lento contra esse governo nojento pra depois poder capitalizar tudo eleitoralmente. E pra quê? Pra governar, pra as LGBTs e pra jovens feministas? Não é pra isso não, tá gente? Inclusive estão se preparando pra não fazer nada em relação à criminalização do aborto, não fazer nada em relação a nenhum direito arrancado da classe operária. O que eles estão se preparando é pra governar com os ricos e com a direita e protagonizar mais uma vez ataques e perdoar os golpistas. E eu não perdoo nenhum golpista. E não acredito numa CPI que tá aí pra relegitimar os atores do golpe que levou a gente até o Bolsonaro. E vocês? Pergunto. O que vocês pretendem fazer com a força da nossa luta? A gente quer que a nossa liberdade sexual seja roubada por um Supremo Tribunal Federal que paga de libertário enquanto aprisiona as massas negras? A gente quer que as nossas pautas sejam transformadas e legitimadoras de um judiciário que há poucos anos atrás roubou milhões de votos? Não, não queremos isso. A gente quer que cada chana conchana da nossa geração possa pintar as cores desse vivo e poderoso arco-íris que é a classe trabalhadora brasileira e que o sonho tão grande de uma sexualidade livre corresponda também a uma ambição enorme e organizativa profunda. A unidade da nossa classe trabalhadora, negras, negros, LGBTQI+, a juventude paralisando as máquinas, as escolas, as fábricas e derrotando cada um dos nossos inimigos com um só punho. E dentre esses punhos, me escutem, estarão alguns que visitam vaginas. Paro por aqui, obrigada.